O que é que tem? Vai o Dr. Silva, vai o Dr. Silva! Ela vai bater no 5, no 5! Vai lá, Spider! Fala, Spider! Você já tem que ir ao Dr. Silva! Chacou, vou botar! Fala, torta! Tantanagem! Fala, torta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.